Música 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 Eita caralho! Quase matou! Música Música Peço a vocês, mano, que assistam esse vídeo até o final, né? Porque eu vou estar até explicando sobre algumas coisas. Primeiro eu quero começar, mano, com a... Primeiro eu quero começar com uma batida. Como assim, louco? Eu nem vi o que aconteceu, mas tá bom. Só sei que o cara é frio de uma vez. Tá aberto o mantoca, os pedestres metem no louco, ó lá. Porra, véi. Mano, quase partiu. Não, eu sei, eu sei. Não tô reclamando de você, irmão. Calma aí. Calma, véi. Não tô reclamando de você, não. Eu tô reclamando de você, mano. Tamo junto, mano. Tamo junto. Tô falando com o menino, véi. Eu não tô reclamando de você, brother. Tomo, mano. Tamo junto, de boa. De boa, gravou. Feidou na farinha, hein? Feidou na farinha o carente ali. É isso aí, hein? Parabéns. Meu filho, você ligou a seta e entrou. Jogador, tá filmando. Jogador, tá filmando. Você ligou. Você ligou. Tava com a seta ligada há um tempão. Ó lá. Ele já tava com a seta ligada. Sabe o que eu acho ainda mais foda? É que o motoca mesmo errado posta a porra do vídeo. Foda-se. Tá achando que tá certo. Meu filho, você ligou a seta e entrou. Jogador, jogador, tá filmando. Jogador, tá filmando. Jogador, tá filmando. Então, mano. Você ligou. Você ligou a seta e entrou. Tá filmando, jogador. Vamos ver aqui. Mesma coisa. A seta ligada. Filha da... É isso, tio. Tá ligado aqui. Arma. É isso, tio. Tá ligado aqui. Arma. Presta atenção cara, presta atenção parceiro Ele acha que ele tá em quatro rodas, ele pode sair passando tudo em todo mundo Aí uma hora ele vai achar um cara Tamo junto mais um mês Aí chega um caminhão, aí joga nele pra ele se ligar Ué, mas não pode ultrapassar pela direita, o que é isso mano, eu sou dos roles hoje Ah, o táxi sinalizou erradão Mesmo assim chat, ele não pode cortar pela direita, ele tinha que esperar atrás Porque de repente ele fez o balãozinho pra entrar ali Ele fez o balãozinho pra entrar ali Mesmo assim o táxi não tá errado Aí no caso, o motoqueiro ele tem que parar a moto Vai por mim, ele tem que parar a moto Virou amigo porque o motoqueiro é carente né gente O motoqueiro é carente Eita caralho, aí ele doidou mesmo Viu como é que o motoqueiro é carente O motoqueiro é carentaço Pra trás ó Mano, uma boa O motoqueiro é maluco O cara que faz uma merda dessa com o carro minimamente tá errado O motoqueiro que vai atrás, na minha opinião é suicida No Rio de Janeiro, sabe o que que ia acontecer aí? Mano, com a certeza absoluta O cara do carro vermelho ia pegar e dar um tiro na cara dele Sai daqui porra Morreu? Morreu à toa O motoqueiro ele quer Ir atrás da razão Carente Parente Parente Cara, cê tá louco Cê tá louco Cê quer matar alguém hoje, cara Cê quer matar alguém, ô filho da f... Corno Ah, cê quer matar alguém hoje, cara Cê quer matar alguém, ô filho da f... É o matoqueiro, cê tá louco, cê tá louco, cê tá louco, cê tá louco Cê quer matar alguém? Cê quer matar alguém? Corno! Aí até fiquei desanimada, sabe? Cê fica... Eu já ia logo arranjar um emprego lá, policial de trânsito Ai, quase! Ai, eu sabia que era pro... Cachorro quase mordeu minha perna, sai fora Ai, deixa eu continuar A preferência é minha, véi Porra, tô ferrando, tô dizendo, mano Essa mulher tava distraída, o que ela tá fazendo, véi, da vida Mano, de bem que eu tava atento, velho Eu consegui apertar a buzina, frear Porra! Tudo ao mesmo tempo, velho A Bessizim salvou agora, hein? Todo chão Caralho! 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 Nossa, mano Que susto, velho Atravessando no... Seta! Seta, cadê a seta? Cadê a seta? Cadê a seta? Cadê a seta, filha da... Acordar pra vida, né, meu filho? É, louco Quer morrer mesmo Porra, mano É só merda acontecendo aí hoje, hein Caralho, mano Pai, velho Você viu, velho Que viagem essa mulher, pai O X-Racing Pega a visão aí Você viu, velho Que viagem essa mulher Eita! Gravei! Vai pro Helps Rax! É louco, hein? Gravei! Vai pro Helps Rax! É louco, hein? Vai pro Helps Rax! Calma, fi É... Ué, é a Bruna? Da porra! Eita, caralho! Fé louco, mano Vocês viram, né, rapaziada? Esse gravou Cê é louco, o coração ficou como? É... Tá lá, louco! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL